De manto preto, somos da Katsuki, nuvens vermelhas, mas se quiser cê pode vir, banda na riscada Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo Eu sou a Luana E eu sou o Júnior E esse é o nosso canal Jhonny React Galera, o Enigma está de volta e dessa vez com o rap de full metal Alchemy Rap do Afonso Elric, eu posso sentir, é o nome da música E pra quem não sabe, o Enigma ficou um mês de férias, aí ele foi descansar um pouco, esvaziar a mente, pra quem não sabe Merece É, porque mano, a vida não é só trabalhar feito um louco, né E agora ele voltou, eu tava com saudade, estou muito ansioso pra ver como é que ficou esse som Mesmo não conhecendo a história nem do anime, nem do personagem Se eu não me engano, esse Afonso Elric, ele é irmão do Eduard Elric, né O nome já diz, né, Elric A gente nunca assistiu, mas eu tenho muita vontade de ver Full Metal Alchemist Inclusive, dizem que é um dos melhores animes já existido na face da terra O povo idolatra, inclusive, tem um... Existe um site que ele faz um top de animes E o Full Metal Alchemist tava lá no primeiro por muito tempo Não sei se ainda está Primeiro anime, tá ligado? Então é surreal a qualidade do bagulho, deve ser muito bom No momento eu não tô ligando muito pra spoilers Até porque eu não vou ver esse anime por agora Vai demorar um pouco ainda, porque tem outros que a gente tá assistindo Que até a gente terminar, vai demorar Então até eu for assistir esse anime, já vou ter esquecido os spoilers Então é isso, se você é novo por aqui, já vai deixando aquele like Se inscreva no canal, ativa o sininho, porque aqui é vídeo todos os dias E bora reagir Eita, já começa assim O meu irmão, não sabíamos o que ia acontecer Vi nosso pai ir embora O que a gente faz agora Depois que vimos a nossa mãe morrer Tem outra saída Fizemos aquilo que alquimia tanto profana Pra reviver nossa mãe A transmutação humana A troca do irmão Caraca, tô arrepiado Caraca Nossa Caraca 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 Você está no vento? Desculpa, irmão Agora estou vendo A culpa que sentiu Não posso perder nosso foco Nem mesmo a calma Pois agora eu sei Que mesmo não tendo um corpo Eu falo pela alma Mas eu sinto Culpa Pra nos machucar Mano Que doideira, mano E conta Tudo sobre o passado A origem dos pecados Não vamos ficar parados Por três de outubro eu faço E ver o país transformado Transformado Prometemos não usar a pedra filosofal Mas se eu não usá-la agora Do que vai valer no final Se não for pelo meu benefício próprio Se eu vou usá-la pra lutar pro bem Existem almas humanas dentro da pedra Então eu deveria deixar lutar também Caraca! Eles se encontraram Caraca! Eles se encontraram E me buscar Mas nós precisamos ganhar Eu devo me sacrificar Para que meu irmão possa lutar Caraca, Dudu! A verdade Me questionou sobre o que Meu irmão ia oferecer Eu não sei Mas tudo o que Me resta é confiar em você E for sua verdade pra me ter de volta Promessa de nos recuperar Podemos cumprir Eu posso Sentir Eu posso Sentir Ai meu Deus! Nossa, acabou? A peste Gostei que eu assisti o anime pra ver o final Caraca, maluco Esse foi um dos rappers mais sentimental Que eu já ouvi do Enigma, cara Deu vontade de chorar Deu vontade de tudo, eu já senti tudo aqui Me arrepiei todo, que anime incrível Que história incrível Não fale spoiler não, gente Vou explicar o que eu entendi Talvez eu fale merda Eu sempre entendo errado Eu sempre entendo errado O que a Ru falou que você quase sempre acerta Ah, é? Caraca, então eu estou enganado Eu sempre acho que eu falo errado Mas então quer dizer que eu sempre acerto? Beleza Quase sempre Quase sempre, beleza É, alquimia Aham E no mais, foi isso que eu entendi sobre o som Sobre o anime E galera, a gente já reagiu Vários raps do Full Metal Que existe aqui do Enigma Então conferem no canal A gente já reagiu do Scar Royal Mustang Inclusive eu gostei muito Do Eduard Elric também E entre outros Acesse o canal aí Se couber A gente vai colocar aí nos cards É, vê nos cards Confere se tem aí Os que você não viu ainda O nosso react Vai lá e assista, beleza? Então esse foi o vídeo de hoje Se você curtiu Deixa o seu like Se inscreva no canal Ativa o sininho Segue a gente no Instagram Tá aqui embaixo E nos vemos no próximo vídeo Falou!